Beleza, então vamos começar aqui, instalando os pacotes necessários para configurar o ente. Os pacotes que a gente vai precisar A gente vai instalar aqui, já que a gente só tem uma solução A gente vai instalar os nossos pacotes A gente vai instalar o framework core Esse cara aqui mesmo Já está na versão 7, a última mais estável Acho que não vai dar ruim aqui Eu tenho que estar Eu tenho que estar logado aqui Eu tenho que estar logado Espera aí O diferenciador de pacotes é bloqueado aqui no Visual Studio Rapidinho Vou só alugar aqui Terminando o blog Meu Visual Studio é bloqueado Como é Versão Enterprise Ele é bloqueado na instalação de pacotes Beleza Beleza Agora Eu preciso de Eu preciso de Instalar o tools .tools Para conseguir Para conseguir fazer migrations Se necessário Mas eu acho que a gente vai precisar Mas eu acho que a gente vai precisar de migrations inicialmente O tools Beleza Acho que não vai dar certo de novo Beleza Eu vou instalar o tools E agora Eu preciso de instalar Um outro chamado SQLite SQLite Não é o core Qual é esse É tem um SQLite core O que é esse cara aqui Não é esse É esse É esse cara aqui Ele inclui já O pacote Esse cara não inclui a biblioteca nativa do SQLite Esse cara aqui eu acho que inclui Embaixo Beleza Ó Esse cara aqui ó Libre SQLite A core Instala essa aqui também junto ó Porque não é a De conectores Mas tem esses Caras aqui ó São os finalizinhos .sqlite Que são as Libres nativas aqui Beleza Instalamos Então instalados Temos três pacotes aqui agora Uma a mais né A gente tem o host Agora tem o do entity E aqui a gente começa A organizar O que que é agora Eu instalei os pacotes E configurar o entity Beleza Então os pacotes estão instalados Agora eu vou aqui na nossa Que a gente fez um contexto Mais ou menos né E a gente vai aqui agora Começar a deletar esses dados aqui Não vai ser mais Esse cara Aí vai quebrar um monte de lugar Mas tá bom Esse cara que vai herdar de entity Entity Não é dbcontext formal dbcontext Esse Esse Ele vai ter que ter Os dbsets né Então ele vai ter Public É Vai ter esse cara aqui né Que é o options A gente vai precisar A gente vai precisar pra Configurar a gestão de dependência futuramente Ok E aqui Ele tá com um espaçamento a menos né Deixa eu ver aqui o negócio Não Não Pera lá Vamos voltar Não Pera lá Vamos voltar Pera lá Vamos voltar tudo Vamos dar um tab Um tab Não Um tab nessa linha Beleza Então aqui fica assim Ah Vamos desfazer esse cara aqui né Ah Não tá certo Esse cara já tá certo Public Dbset veículo Ok É isso mesmo Vagas E reserva vagas Beleza São nossos três dbsets aí que a gente tem Ok Ah Vamos preparar também aqui A nossa Como é que é Como é que é Não O nosso override Do Do Override Um Model 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 Creating A gente vai fazer os mappings Aqui Deixa eu ver se falta alguma coisa Ah tá Model Creating Consultor E esse cara tá certo Esse mesmo pessoal Beleza Agora E agora A gente vai precisar Configurei a classe dbcontext Então é isso Então essa atividade aqui Vamos resolver esses bo's aqui primeiramente Ele tá achando algumas coisas aqui Peraí Ele começou a achar esse cara aqui ó Aqui de fato a gente A ideia era trabalhar com a lista né Mas Aqui eu vou começar a trabalhar com o contexto completo Eu vou ter que dar O instalamento contexto Ele vai se chamar Vou chamar de contexto E aqui Ele vai se chamar Contexto mesmo Contexto mesmo Aqui eu Vou determinar Que ele vai estar inserido Num reserva vaga Veículo né Beleza E agora A gente tem que corrigir Porque aqui a gente vai transacional A ideia transacional né Então a gente tem que corrigir O nosso DAO aqui Beleza Ele não vai ser mais void Vai ser um Async Test Ele vai inserir e já salvar né Então aqui eu vou ter que quebrar em mais de uma linha Esse cara E agora a gente vai mudar Vai dar um Um await aqui Um add async Aqui vai ficar E vai dar um save change aqui Basicamente isto Nosso método ali em cima Muda Então esse cara aqui Na nossa DAO Ele virou a test Que agora ele é assíncrono E Por enquanto é isso aqui Beleza Mudamos Tiramos o infinex Tiramos a coleção E adaptamos o endpoint Beleza Agora essa mesma coisa esse cara Ele vai ficar Um estacionamento Estacionamento Contexto Estacionamento Esse cara aqui vai começar a chamar Não Control rr Vai chamar Contexto Não Músculo Esse cara aqui vai apontar para o contexto direto E aqui Ele vai fazer o contexto .vagas Vagas Forse or default Mais uma vez trabalhando com assincronismo Assincronos Forse or default assim Usa o entity aqui Async Test Test Para marcar como ocupada E aqui Ele vai fazer esse cara aqui Aqui vai ter um await Vai ocupar da reserva true E aqui Eu vou dar um save change aqui Basicamente isso também Vou tirar os idios enquanto a gente não tá Usando Nossa DAO Fica Assim Interface Corrigida Control V Direito Ok Então corrigimos nossa interface E agora eu acho que a última É a da Veículos Ficou Tá Beleza Vamos refatorar essa parte aqui Vai ficar aqui a mesma coisa Estacionamento Contexto Aqui .rr Contexto Beleza Aqui vai ser Somente contexto Contexto Aqui a gente vai ter um contexto . . Veículos . 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 usar o async aqui agora, a gente foi para arredondar, ficar aqui na síncrona, beleza, só que aqui eu preciso de um to list async usando o entity e tira esse último aqui, beleza, refatoramos aquele método, agora refatorar esse aqui, contexto ponto veículos add async await, ele vai guardar, e aqui ele vai retornar o veículo ponto id, ele vai ter inserido já, depois do save change na verdade, ele vai ter o veículo id agora, beleza, tira essa parada daqui e refatoramos essa parte aqui também, lá na nossa chamada da entrada, entrada, deixa eu só salvar esse arquivo aqui, entrada, entrada veículo xaml, a gente tem o salvar aqui, não, tá no dialog na verdade, o dialog chama o, cadê o dialog, entrada veículo dialog, esse cara aqui, a gente chama, esses caras aqui são assíncronos, né, agora não, esse cara não, mas esse cara é, então eu vou ter que ter uma wait aqui, e esse cara passa a ser um async void, o método assíncrono invocado, beleza, correção, beleza, temos aqui.